Olá meus amigos, estou aqui com o cuscuz aqui, cuscuz, que é uma batata doce, batatinha doce agora eu vou lanchar, agora nesse momento eu vou... qual é dos dois que vocês acham que eu vou comer? é o cuscuz, é o cuscuz ou a batata doce com café? qual é os cálculos que vocês me falam aí, vocês acham que eu vou comer primeiro o cuscuz ou a batata doce? tem um desses dois aqui que eu gosto mais, vocês acham que é o cuscuz ou é a batata doce? eu gosto de todos os dois, né? eu gosto de todos os dois, mas tem um que eu gosto mais então vou, agora aqui, colocar o café, né? colocar o café aqui e... para mostrar para vocês como é o café aqui a garrafa aqui é só na pressão agora eu vou pegar aqui o leite eu peguei aqui o leite, ó agora aqui eu vou colocar um pouco de leite aqui ó ó, café a batata doce e o cuscuz e vocês vão ficar furiosos agora, curiosos para qual é o que eu vou pegar, tá bom?